E aí Matou Matou Olha só, arrebentei ele Olha lá Aqui Atrás aqui Combustível do Bant acabando, voltando pra baixo Ataque aéreo, aliado na O Tô vendo um enxame de drones espiões, vá Acaba com eles Que chão de se feitar Não tô Olha, tá caindo alguém aí Em cima, em cima Cê tá usando a dos homens? Ah Eu não Ah, STG não Ataque de mosteiro aliado a caminho Soldado inimigo chegado E aí Olha embaixo, embaixo Não é possível que você foi fazer o Jedi Cuidado É isso que eu fui fazer ali dentro Vai Obrigado a tua vida pra ir Tem tempo ainda aí, não tem? Tá perdendo o terreno, agiliza Não Você tá voltando pra luta Você tá voltando pra luta Aproveita a chance A liquidação tá ativa Preços da estação de compra ajustados O cara não gosta desse monte de nome Que eles ficam botando no meio da tela Ó, caiu aí Ó 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 Ataque de morteiro aliado a caminho Vai desligar a televisão Ataque de morteiro aliado a caminho Não Ataque de morteiro aliado em ação Ó Ó Caiu Aqui ó Tá cheio Tem gente ali ó 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 Eu não tenho que ir comigo, rapaziada, não pode ir engraçado Tem que cuidar desse buraco aqui, mano, também Essa blindagem te deixa espetacular Entrega de armamento aliada a caminho Tem arma cadeira pra mim aí Ah, velho, sai de mim Ah, velho, sai de mim Alvos da caçada identificados, fogo liberado Contrato iniciado, gatástico Lá em cima Ali ele também Todos os alvos da caçada já eram Boa O cara tava aqui embaixo, matou? Foi mal, era uma rola de pêlo Tá aqui, ó Vante aliado, marcando alto Ah, reconhecimento Olha, eles Embaixo que é? Tá aqui, tá aqui Lotado ali, ó Correu Tá ali dentro ali, ó Estação de compra aliada, ligando Vem, o botão vazado Tinho, 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 tinho Tinho, tinho Ó, lá em cima à esquerda, hein Pé aí, tão só as costas, Silver aí, ó Tomei um tiro daí Estação de compra mobilizável disponível Caralho Não dá pra falar, pô, vocês continuem aí no bagulho. Ué, mas já? Uhum, onde? Não, pre-killer! Oh, meu Deus. Cadê a loja? Já era? Tem um inimigo descendo na rádio. Olhe no céu. Não deitou, não deitou. Mas ele não tá passando nada. Pulou, se jogou. Me compra, me compra! Tem um trilhão de loja aí pra vocês me comprarem. Sai de mim! Essa blindagem não protege! Agora só falta um 10! Bora, minha empresa! Oh, eu matei o caralho. Eu tava com o telefone, eu falei, eu não gostei do exército, né, então. Morri. Por que que eu não consigo mais abrir a loja? De vez em quando dá esse bug aí. Tem que voltar e tudo. Ataque a caminho. É, especialista. Ó. Ai! Mamãe! Seu loot caiu pro ali, Fikila. Eu vi, mas não achei o telefone. Não, não. Não, não. Não, não. Agora deve ter pegado e... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou por um montão? Cai aqui. Cai que eu tôz. Thiago 4, oбуco. ... Aquinha da pistoleira aqui agulada aqui outra il estrada. DeventÂ, eu vou agrair um rito. Stephan de laíde à venta do cam..? ai gente é praticado combustível do van voltando pra base eita porra caiu o ataque caiu corre corre posiciona pra cá pra gente pegar outro é a gente pra trair ele só e 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 Atenção, os inimigos mobilizaram uma estação de compra. Entrega de armamento seguindo pra isso. Atenção, abas personalizado com todas as futuras zonas seguras. Que tanto de lojinha que é essa? Fogo, marcada! Fogo liberado! Para suas cadelas! Atenção, abençoe todas as zonas seguras do seu mapa. Ative o golaço. Mamei aqui, mamei. É melhor que seja feliz! Fogo! Fogo! Remobilizando! Vai se vingar! Caramba, malacão que cheio, mano! Não, eu matei, mano! Dois! Cuidado, cuidado! Tem mais, eu acho! Hora da vingança! Você vai remobilizar! Mata, mata, mata! Nossa, o cara continua atirando em mim ainda, velho! Matei, gente! É... Ah, eu tô ganhando, você me roubando aí, tá? Eu vi! O quê? Até que era o seu? Eu vi, você me roubando aí, tá? Oh, essas coisas! Noooow! Ah, e eu... Tem outro time chegando aí! Tô chegando! Tô, é rápido! Tô! 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 Olha lá, olha! Nossa, que bala! Puta que pariu! Não meiaia! Tô! 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 . Ahahah, Tô! Atchim! Tô! Tô! Com lidera! Em um novo jogo! Exato! Ora! Sí Finish! Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Oi, sério? Abra. O cara não é o que aconteceu. Não é o que aconteceu. Desculpe. Alguém. Está onde, porra? Ah, maldito. Iniminado. Use uma batática para achar o resto do tiro. Inimido. Uma arma sem mira não é pra mim Estação de compra aliada chegando Local marcado Não, eu peguei uma Olha, eu vou testar uma SPG Sem mira aqui Oxi, agulha do cara Bem melhor Ah, tá alguém mirando em mim Tem que ver Nossa, que bala alerta Estação de compra inimiga a caminho Bora, vem Embaixo de mim, embaixo de mim Meu esquadrão entrou na zona segura Castigando na sua área Vai ter outra chance Vai valer a pena Subiu esse cara Subiu esse cara Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai, caralho Abatido Marcando o resto deles Derrubou, link? Tá derrubado, derrubado Aqui, ó Cuidado agora Atenção, o esquadrão inimigo marcou você como alvo de caçada Solicitando um outro reconhecimento Peguei, peguei, peguei Ouço o passo Deixa eu tomar um aqui Cuidado Vante saindo da A.O. A liquidação acabou Ajustando o preço Meu Deus Entrega de armamento aliada a caminho Agora sim Armbaço Estou indo por aqui Inimigo marcado Outra Estou indo por aqui Agora sim Aqui, aqui, comigo Comigo, comigo Comigo, comigo Tá vendo, tô vendo, tô vendo Hum Essa munição Estou indo a perigão Estou indo para a A.O. Estou indo para a A.O. Estou indo para a A.O. Em cima, em cima, em cima Mandando com pasta E aí tô aí, vou me matar, vocês me contam se eu não vou ou não, vai vir alguém me salvar ou não? Pena, porque pega todo mundo! Bom trabalho em evitar os inimigos, tá limpo agora! Trabalho em me evitar no mic, que é a modificação da p*** Ajuda aqui! Ô Freekiller, que que cê tá fazendo? Ó, sai daí, se eu matar outro ali Uai mano, mas você não tem que sair, nós estamos defendendo aqui, velho, tô te pedindo ajuda, falando que tem gente aqui se eu for matar outro Tá fechado Volta aí, Júlio, que eu te comprei Os caras tão tudo entrando embaixo aí, ó Eu sinto o cheiro de medo Aí, a câmera entrou Não Ah, o mercado tá em cima Correu Onde? Onde? Não sei mano, nem eu vi de onde esse tiro tava vindo direito É no peirão, no peirão, lá no túnel que dá no... que é o fundo da prisão Embaixo, embaixo, embaixo É só um, é só um, é só um, tem que passar na parede Eu joguei a granada, velho Pô, me compra de novo Volta, 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 volta Eu ia finalizar Eu ia finalizar o terreno, é o silver Faz, um monte de ataque aqui em cima agora Fiquem de olho em contatos de alto valor, é mais grana pelo seu esforço Tá subindo aqui prisão aqui, ó Esse cara Tá subindo aqui comigo Tá nada Ele falou Tá não, ele falou Tá escutando os caras aí, Leizinho? Ele falou que tá não Escutou? Olha os menininhos Os cuzão Os cuzudos Que isso Aí, ó Marcando, ó lá Bando de bunda mole Para de campeirar, porra É na parte de baixo, velho Sai daí, sai daí Aí tá outro Seu time é ruim, porra Toma decisão ruim Seu time é ruim, para de campeirar, porra Para É campeirando igual louco aí Na próxima, não faz o que eu faço aí Vai aí, alto Hummm Essa opção é saborosa Vai vindo aí, patinho Ataque de morteiro aliado em ação É melhor que seja petisco Tô com fome Eu sinto cheiro de medo É melhor que nem Tô com fome O que é que tem? O que tem? A lula segura tá longe Vocês tem que ir agora Esse que eu consegui lá no próximo mercado lá eu consigo Tem que ir lá no próximo mercado lá eu consigo Bora pegar eles e depois depositar. Outro na frente, na frente, na frente. Morre, morre, morre. Morre, 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 morre. Eu morri, eu morri. Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Sai na caixa. Também tinha aberto a parede aí também. Bora ir na relva. Peguei os seis, acho. Ele só no teta? Não, fiquei com gente. Tá aqui, debaixo de vocês aqui, ó. Cuidado, tô bem com o inimigo. Boa. Quebrar dos caras aqui. Boa. 3 e 5 junto aí, velho. Vai amarelo. Vai amarelo. 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 Azul. Amarelu. Uhul. Hahaha. Por que que eu não consigo ele ver? Soldado inimigo chegado. Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo. Tem mais um aí no fundo, velho, consigo. Tem um pra frente. É a gente contra ele, hein? Bem melhor. Sebrou vidro. Estação de compra inimiga mobilizada. Consegue comprar aí? Na água. Agora sim. Não. Comprar? Granada de concussão. Não, não dá pra poder. Não dá pra poder. Devem um tiro. Uuuuh. Uuuuh. Duas seguidas. Que isso? É só seguir a tática, irmão. Que tática, mano. Bem melhor. Concussão chegando. Puta que pariu. O irmão não expõe ainda. Ah, mas ele é muito burro, né? Ele colocou pro outro lado. Ué. Tinha muito bom, velho. Eu já falei, né? Tem que jogar só na facadeira. Vai, crema. Deixa esse zumbi aí, mano. Mano, eu vi o... Cê viu o trailer... Aí, antes... A hora que iniciava o code... Viu o trailer do zumbi? Cês viram, não? Não. Não, devem ver. Pra mim não passou, não. Caralho, mano. É, que doideira que foi. Paramédicos sempre auxiliando os meus botinhos amigáveis. Ê, batalhada que eu amo. Caramba, eu dei conta de mandar e ficar comprando e levantando vocês dessa vez, hein? Mesma coisa que eu vi. Pica vírus. Tem até que eu as costas doendo. O Freakiller, pedindo ajuda, cê foi pro outro lugar matar, amiguinhos? Não pode. Tô te pedindo ajuda, ele vem cá me ajudar e você foi pro outro lugar, ué. Típico Freakiller.